Fala galera, bem vindos ao canal MC Ricardo BR. Eu sou o Paulo Ricardo e agora vou estar mostrando aqui pra vocês como ativar o HDR no seu TV Box. A tecnologia HDR vai estar melhorando e muito o sinal HD. Então, bora lá? Então galera, é muito fácil de estar ativando aqui o HDR. Nós vamos já vendo as configurações aqui na indrenaia. Agora nós vem na opção Advances Settings, pra ele estar mostrando mais opções de configuração. Aí nós clicamos aqui em Display. Aqui em Display, nós vamos na última opção aqui que é SDR to HDR. Ou seja, quer dizer que vai dar a opção normal, SDR, para a opção HDR. E aqui nós vamos deixar ON. Quando nós clicarmos ON, vocês vão ver, olha aqui, já deu aqui uma grande melhorada na imagem galera. Vocês podem ver que as cores ficaram mais vivas com a tecnologia HDR. Quando nós voltarmos aqui, olha aqui, vocês podem ver que as cores ficaram mais vivas. Ou seja, melhorou e muito aí o sinal HD. Então, se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem. Valeu! Tchau! Obrigado.